Os filhos da luz, eles não vivem com uma lista de regras, de proibições, do que pode fazer Os filhos da luz vivem guiados pela mente de Cristo E a mente de Cristo reflete o amor de Deus pelos homens, pela comunidade dos filhos de Deus e pelo mundo Então, quanto ao amor não há regras Então, nós muitas vezes ficamos preocupados, será que isso pode, não pode? Não, não tem regra Ame a Deus, um teólogo bem antigo, ele fala Ame a Deus em todo o teu coração e faça o que você quiser Por quê? Tudo o que você fizer vai ser amar a Deus Nós buscamos atalhos porque o nosso coração muitas vezes fica indiferente ao amor de Deus Então, a gente esquece um pouquinho o amor de Deus e aí vamos buscar satisfazer aquilo que a gente quer que não corresponde a Deus Então, Paulo já deu essa lista, eles são vigilantes, sem complacência Então, não dão brechas, não tiram soneca, eles estão sempre alertas, são protegidos, estão prevenidos, são vinculados sempre à graça E vivem essa vida de mutualidade, isto é, uns aos outros Visando sempre fortalecer, encorajar e edificar uns aos outros Hoje Paulo vai falar quais são as condutas da vida interior dos filhos da luz Qual é a conduta? Isso vem lá de dentro Ela é expressa em ações, mas não em obediências às regras A pessoa não anda com um cartãozinho assim Puxa, ah, eu não posso fazer Ah, isso eu não posso fazer Não, a pessoa, o filho da luz, ele vive dominado, controlado, dirigido, encorajado, consolado Pelo Espírito Santo que vive nele E o Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo de nossa vida é garantir a nossa fação Testificar com a nossa consciência de que nós somos filhos de Deus Está garantido E ele vai nos acusar, o Espírito Santo vai nos entristecer Quando nós tomamos decisões que não agradam a Deus E também vai nos encorajar É isso daí, isso glorificou a Deus A função do Espírito Santo é fazer isso conosco É nos incomodar, mas também dar aquela paz Que mesmo diante de pressões e que você escolhe não ceder Porque você quer amar a Deus, quer glorificar a Deus Então o Espírito Santo fala Filho bom e fiel, continua assim Então algumas vezes, quando nós somos guiados por princípios Algumas vezes é difícil decidir entre o bom, o ótimo e o excelente Porque o Espírito Santo não quer que a gente vive uma vida de mediocridade Isto é, ah, isso aqui é bom, ah, já agradou a Deus, então está bom Aquele que vive uma vida interior controlada pelo Espírito Santo Ele vive o ótimo, mas ele fala, puxa, mas vive o bom Ah, mas dá para ser ótimo, então ele se empenha mais Ah, mas dá para viver uma vida de excelente Então ele caminha, ele sempre está crescendo em graça e conhecimento Levando sempre Deus a ser o centro, o número um das suas escolhas Da sua mente, da sua vida Então hoje nós vamos ver condutas da vida interior Que saem de dentro daquilo que Cristo falou Que quem vier a mim, quem beber da água que eu lhe der Do seu interior fluirão rios de águas vivas É como se fosse uma coisa natural A lei é uma luta, é um peso É difícil as regras, os preceitos E você sempre está lutando Agora, quando você vive a vida plena de Jesus Através, enriquecida e fortalecida pela palavra E pela administração do Espírito Santo É inevitável Vai fluir a vida de Cristo E muitas vezes você nem vai perceber essas mudanças As pessoas vão chegar para você e falar Nossa, você está tão diferente Olha que coisa linda Todas as pessoas fazem isso Mas você tem uma força interior Você tem uma paz interior Que as pessoas não têm Então elas acham Que é nós Mas não é É a graça É Jesus Sendo Crescendo em nós E isso é uma vida dinâmica Ela sempre tem novidade Sempre há um crescimento E como Paulo falou De nós vestirmos a couraça Nós vamos parecer para as pessoas De que nós somos supermãs Super wounds Mas não É a graça que está ali Nos segurando Nos fortalecendo Colocando a gente em pé Não é que a gente está enganando as pessoas Nós muitas vezes nem percebemos A obra de Cristo em nós Mas esse espelho Agindo como lua A lua não tem luz própria Mas quando o céu está limpo E o sol bate nela Você olha assim Você fala Nossa Que a lua está tão brilhante Mas o que ela está fazendo Ela não mudou nada O que a lua simplesmente está fazendo Ela está Refletindo É uma luz do sol Que bateu nela E agora está refletindo E a nossa vida com Cristo É desse jeito Vamos ver quais as condutas Da vida interior Que saem do nosso interior Dos cílios da luz Primeiro Paulo vai fazer Algumas divisões aqui Parece que é meio fácil Encontrar essas condutas Em primeiro lugar Ele fala assim Que a primeira conduta Que é fruto da vida interior Dos cílios da luz É como eles se relacionam Com aquelas pessoas Que foram chamadas por Deus Ou se apresentaram diante de Deus E se disponibilizaram diante de Deus Para servir o povo de Deus Aquelas pessoas que se dedicam Se empolgam Almejam para si Paulo fala assim Olha, se alguém Almeja para si Ser um bispo Ser um diácono Ser um líder Ser uma pessoa Excelente coisa Isso é o melhor projeto de vida Que você poderia ter Para a sua vida Mas Paulo fala assim É necessário, portanto Que o bispo seja Então aí Paulo dá uma lista Jesus dá uma lista De ações De atitudes De posicionamentos Que uma pessoa pode querer Muitas vezes as pessoas acham Quando a gente está pregando Quando a gente está dirigindo louvor Ou quando está dirigindo um evento Falam Ah, eu queria ser como essa pessoa Existe uma influência Tão bonita E legal Que você Quando Você quer Seguir exemplos E muitas vezes Você quer ver o sucesso Você olha uma pessoa Que está lá na frente Dirigindo As pessoas obedecem Ah, eu quero ser como esse Então eu vou querer ser essa pessoa E ganhar A fama A glória Que ela tem No caso Do serviço a Deus Exigem Critérios O próprio Jesus Deixou bem claro Para os discípulos Olha Se alguém Quiser ser maior De vocês Seja aquele Que primeiro O sirva Em outras palavras Aquele que não serve Não serve Então A ideia Do servo de Deus Na Bíblia Quando a gente estuda E vê a mensagem A Jesus Cristo Os princípios É aquele que está Abaixo Não está em cima Do povo de Deus Ele Ele exerce Funções Semelhantes Ao que o mundo exerce Que coloca essas pessoas Em cima Em pedestal E são tratadas Com toda reverência Assim Com toda 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 Né As pessoas abrem a porta Tudo assim Então quando Ah Existe o mesmo nome Então é um presidente É um Satcho aqui E tem um Satcho equivalente Na igreja Ah, então Vou querer ser esse cara Aqui na igreja O caminho talvez É mais fácil Mas aí quando você Vê que Os princípios Para você presidir Ou trabalhar Servir Na igreja É você estar Debaixo do povo de Deus E suportando Levando as pessoas Cuidando das pessoas Amparando as pessoas Se sacrificando Carregando um peso E na maior parte Das vezes De graça Ou até pagando Para fazer essa função Então De longe As pessoas Que não creem Em Cristo Estão começando A carreira cristã Eles olham Para aqueles Que presidem E se atraem Mas eles não sabem A caminhada Para chegar E o que exige Em matéria De caráter Em matéria De qual é a atitude Para exercer O ministério Então diante disso E outra coisa Paulo vai falar isso Mas deixa eu explicar Já um pouquinho Antes A dignidade Essa honra Que uma pessoa Que serve a Deus Que preside Que lidera Que cuida Que ensina A dignidade Que essa pessoa tem Não é por causa dela É por causa Do trabalho Que ela exerce As pessoas em si Que servem a Deus Elas não têm Aquela Não devem receber Em nenhum momento Aquele culto A celebridade Já ouviram falar disso Isto é A pessoa É famosa Por causa De alguma habilidade Por causa De fazer Ou jogar bem Futebol Ou jogar bem Basquete Ou de repente Ser um Bom ator Ou ser um expoente Em alguma área Então Ela é Ela recebe A honra Ela recebe Os aplausos Ela influencia Outras pessoas Por causa Daquilo que ela é Então as pessoas Adoram Seguem Amam Se deleitam Em ser um Um dia Conhecer Pessoalmente A pessoa Pede autógrafo No meio No meio cristão A dignidade Dessas pessoas Não está No meio cristão Não está no que elas são O que elas conseguiram Está no tipo de trabalho Que elas estão fazendo Elas estão servindo Deus Todo-Poderoso Então enquanto estiverem Servindo com fidelidade Elas são honradas Elas não devem Ser cultuadas Mas elas Devem Ser Ter um apreço Receber um apreço Não por aquilo Que elas são Mas por aquilo Que elas estão fazendo Que é o trabalho Do Senhor Porque elas não estão Acima Ou no pedestal Diante do povo Deus Olha só o que Paulo Fala Irmãos Olha Quem está falando isso É o Apóstolo Paulo Apóstolo Foi chamado Teve um chamado Específico Do próprio Jesus Recebeu o ensino Do evangelho Do próprio Jesus Apesar dele não ter andado Com Jesus Como os outros lá Mas ele é apóstolo Porque ele foi chamado Pessoalmente Ele foi evangelizado Pessoalmente Por Jesus Os outros apóstolos também São exigentes Para ser um apóstolo Para ter essa incumbência E essa missão De pregar o evangelho Aonde não tinha sido pregado E deixar escrito Os ensinos de Jesus Não existem mais apóstolos Porque só aqueles Doze E Judas Chegou bem perto Para ser ordenado Mas caiu fora E caiu mesmo Mas dos onze Mais Paulo Eles foram evangelizados Por Jesus Foram chamados Por Jesus Foram ensinados Por Jesus E foram comissionados Viram Jesus ressuscitado E foram comissionados Pelo próprio Jesus ressuscitado Então somente esses Tinha outros homens Assim Os próprios irmãos De Jesus Que depois Tiveram uma atuação Até Em matéria de cuidar Da igreja Até maior Do que os próprios apóstolos Eles eram proeminentes Até os próprios apóstolos Mas em nenhum momento Eles eram os apóstolos Então os apóstolos Eles tinham aquela autoridade Delegada por Jesus Sendo isso Então Paulo recebeu O ensino direto De Jesus E podia Definir para a igreja Olha Isso é a revelação De Jesus Isso não é Ele podia combater Falsos ensinos Mesmo com essa posição Ele começa Esse texto Aqui que ele vai falar Chamando A igreja De Irmãos Ele mostra aqui Que o que ele vai falar Ele está Em pé de igualdade Ele não estava Superior não E até A mentalidade dele Quando ele se converteu Ele falava Que ele era o menor Dos apóstolos Depois de um tempo Ele falava assim Eu sou o menor Dos santos E depois de um tempo Ele falava Eu sou o maior Dos pecadores Então essa consciência Que Paulo foi tendo A respeito da pessoa dele E aí ele fala Irmãos Pedimos Olha só O tom da palavra Ele não está exigindo Ele não está Cobrando Ele não está Impondo Ele fala Pedimos Que vocês Tenham Em grande Apreço Os que trabalham Em vocês A ideia É que vocês Valorizem Mas não Esse valor Que o mundo secular Dá É um valor No sentido De não Ter aversão Por que Paulo está levantando Essa questão aqui Porque muitos Falsos líderes Tinham se levantado Principalmente Da parte de judeus Dentro das igrejas E queriam Tomar posse Das igrejas Queriam ser Ditadores Dentro dessa igreja Maus Maus Obreiros Falsos Mestres E aí A igreja Diante desses erros Desses homens Assim Que enganavam O povo Que Praticava golpe Com a igreja A igreja Começou a não Ter apreço Mais Por líderes É a mesma coisa Que hoje existe A gente vê Todo dia Assim Em algum lugar Um pastor Dando calote Numa igreja Ou só querendo Arrancar dinheiro Escalpelar Tirar O tutano De membros Essas pessoas Ficando ricas E aí Surge no nosso coração E na sociedade Tanto Das igrejas Dentro das igrejas E fora da igreja A ideia De que Um pastor ladrão Um pastor Corrupto Um pastor Faz isso Então surge Essa ideia E isso não tem Nada de errado É bom O próprio Jesus É bom Que isso venha Para que a gente saiba E fique prevenido Só que aí No nosso coração Começa a surgir a ideia Que todo pastor É ladrão Todo pastor É corrupto Toda igreja É burra Não pensa É Como eles falam É É manada Não é inteligente Não questiona Todos os membros Da igreja É iludido Então Por que Uma igreja Lá Seguir um pastor Foi iludida Por causa Desses erros Sujos aí fora As pessoas Acham que Todo mundo É igual Todo pastor É ladrão Antigamente Os pastores Eles tinham acesso Aos Autopolíticos Assim E eles eram Chamados Para darem Bons conselhos Hoje Pastores que Têm acesso A política São até corruptos Têm acesso Para tentar Ludibriá Ludibriá Então Lá em Paulo Já estava acontecendo Isso E aí Os próprios Membros da igreja Começavam A não ter Aquele Aquele valor Aquele carinho Ou não dar Atenção As palavras Desses líderes Então O ministério Desses líderes Estava sendo frustrado Havia uma barreira Havia uma desconfiança Havia uma certa rejeição E Paulo fala assim Pedimos que vocês Tenham grande apreço Que não criem barreiras Para aqueles Que trabalham Entre vocês Que os presidem Isto é Os lideram Os Organizam vocês Dão uma direção Que organizem vocês Assim A viver uma vida Como uma família Bem estruturada Que tenha progresso Então Que aqueles Que os presidem No senhor Aqueles Que tem uma ideia De que igreja Não é uma pequena empresa Um grande negócio Mas aqueles Que presidem No senhor Então Não considere Todos iguais Não criem barreiras Com o título Pastor Porque Você acha Que todos são iguais Fica atento Mas aquele Que preside No senhor Acate Aceite Tenha por apreço A ideia de apreço É você Não Sabe Vem aqui Por favor Vem aqui Fala para nós Ter uma abertura Não ter receio Agora É difícil Nesse mundo Não é? Porque você olha lá Um cara assim Tão carismático Que faz você rir E tal Você se diverte Você abre o seu coração Abre os seus recursos E dá total apoio Daqui a pouco Você vê que o cara Te Deu o maior golpe É difícil Então por isso Que Paulo fala Aqueles que presidem No senhor Verifica se Ele está Buscando Os projetos Dele São para ele Ou realmente Eles estão servindo Ao senhor E aqueles que os Ademoestam O que seria isso? Paulo está dando Um conselho aqui Que Deus colocou Pessoas na igreja E se a pessoa Teve um coração Amável Um coração Entregue ao senhor Deus vai dar Vai preparar Essa pessoa Para ela exercer Os ministérios Que exigem Que são necessários De uma igreja E uma das atividades É a demoestar O que é essa palavra? É dizer não É dizer Olha, você está errado Normalmente Toda pessoa Que fala não Ou diz Que você está errado Naquele momento Que ela Ela pode ser A melhor amiga O seu A melhor amiga Mas no momento Que ela falar Ela passa Ser o nosso inimigo Porque nós Não gostamos De receber não Ou de sermos Entre aspas Criticados Agora Tem a forma Ruim A forma Sem sabedoria Que uma pessoa Vem e aponta o erro E fala que nós estamos Errados Mas tem a forma Mas tem a forma Correta Aqueles que presidem Do Senhor Vai demonstrar Da forma Correta Paulo vai falar Um pouquinho Sobre isso Como a gente deve Fazer Então Paulo fala Tenha como maior Apreço E ele fala no versículo 13 Tenham essas pessoas Em máxima consideração Consideração É a palavra macrotomia Isto é É uma consideração Acima do normal E aí ele fala Máxima Isto é Máxima do máximo Considere Dê espaço Para eles Trabalharem Na sua vida Agora Tenham essas pessoas Em máxima consideração Com amor O amor Não é Aceitar tudo O amor Ele é seletivo Ele acerta Aquilo que é certo Justo E bom Enquanto essa pessoa Está presidindo Está servindo a Deus Em santidade Então Essa pessoa Merece A nossa máxima Consideração Por quê? Por causa do trabalho Que realizam Não por causa Que ela é bonitinha É fofinha É um cara Que conta um monte de piadas É um cara Que dá Grandes ideias Não, não é por causa Da pessoa E do estilo da pessoa Mas é por causa Que ela está Sendo um instrumento De Deus Então Quando a gente Tem por apreço Essas pessoas Nós somos edificados Deus está nos servindo Está trabalhando Nossa vida Agora Por causa do erro Por se multiplicar A iniquidade O nosso amor Se esfria Então É uma luta Para vigiar Quem realmente Merece Esse apreço Merece Essa grande Consideração Em amor Por causa do trabalho Que fazem Porque senão Eu posso estar Criando barreiras Para Deus Não trabalhar Na minha vida E eu não sair Do pré-primário Não crescer Não ser edificado Não evoluir Como filho de Deus Então Paulo fala Primeiro para esses irmãos Qual que é a conduta Deles em relação Aos servos Aqueles que servem A Deus É isso daí É Ter com grande apreço Não criar barreiras Aqueles que presidem No Senhor Por causa do trabalho Que eles fazem Quando a gente rejeita Esse tipo de pessoa A gente está rejeitando A Deus A igreja de Corinto Paulo ficou Ao tempo É a cidade Que mais Paulo ficou tempo E dentro dessa igreja Tinha uns camaradas Que inventaram De tudo Contra Paulo Falavam que ele era baixinho Que ele era Doente Que ele era cego Que ele era Ele não era Como os grandes pregadores Lá dos gregos Que falavam alto Ele não dá nem graça Perder tempo Ouvindo ele E ele Na carta Ele era duro Ele era firme Mas quando estava presente Era Suave Então Acusaram Paulo De hipocrisia Acusaram Paulo Que ele Ele era um iludido Como em Terceira Que ele queria Só se beneficiar Do ministério Era um pegar Fatos Criar uma narrativa E ocultar fatos Aí Paulo De forma triste Muito triste Porque o servo de Deus Ele não vive Se defendendo Porque ele está Trabalhando para Deus Mas em alguns momentos No caso ali de Paulo Dependia O caminhar da igreja Ele teve que Escrever Segunda Coríntios Se defendendo Atacavam até As mensagens As ideias A pregação De Paulo Não somente O jeitão Da pregação Mas o conteúdo Falavam que Paulo tinha inventado Esse negócio De ressurreição E aí Paulo Tem que de forma Muito triste Com dor no coração Se defender E aí Paulo Escreveu a carta Quando ele escreve Primeira Coríntios Os irmãos recebem Aquela carta E reconhecem O erro E se tornam Penitentes Eles Se dobram A serviço Aqui Paulo Desculpa Nós estávamos errados Agora entendemos Mas um grupinho Ainda ficou De nariz empinado E ainda batia Contra Paulo Então É difícil Toda pessoa Que serve a Deus Sabe Quanta resistência A gente tem Quantas barreiras A gente tem que quebrar Para que as pessoas Sejam edificadas Aceitem O ensino A liderança A pregação Aí do versículo 14 Paulo fala aqui A lei Da igreja Dos servos Nós Como membros da igreja Acatar Não criar barreiras Contra aqueles Que servem a Deus Nós também Devemos Paulo vai mostrar Para nós Algumas condutas Entre nós Então Paulo Não fala só Dos líderes Com Das pessoas Dos membros Com os líderes Ele fala também Que entre nós Nós devemos agir Temos um certo Tipo de conduta Que vem lá de dentro Que é uma coisa Do coração E não da nossa Personalidade Do nosso treinamento Secular É algo que deve vir Lá de dentro Olha o que Paulo fala Também Primeiro ele fala Irmãos Acatem com apreço Os que presidem Entre vocês E também Mais uma coisa Nós encorajamos Nós estimulamos Exortamos Apelamos Para vocês Irmãos Novamente Irmãos Isto é Paulo Eu sou apóstolo Mas nós estamos Juntos nessa guerra Aqui Ele fala Também exortamos Vocês Irmãos A que ademoestem Os que vivem De forma Desordenada Ele fala Que é a função De cada Membro da família De Deus E até As pessoas Que já estão Vivendo de forma Sem ordem A palavra Desordenada Aqui É aquela fila Que existe No exército E daqui a pouco Um cara começa A brincar lá Vira para lá Vira as costas O pessoal está marchando Assim Ele está ao contrário Sabe aqueles caras Mas não é porque Ele não tem habilidade Não tem capacidade É que ele quer Viver de forma Desordem Então criando Desordem Na vida dele De início Essa pessoa Está prejudicando A si próprio Mas se ela Não é ademoestada Se ela não é alertada Ela vai Influenciar Ela vai Atrair Seguidores E ela vai Causar danos Dentro Da família De Deus E danos Fora da família De Deus E aí O nome De Jesus Será blasfemado Então Não é Função Dos membros Da igreja Policiar Um ao outro E quando Souber Sair correndo E falar Para os líderes Da igreja Não É função É Viu Não interpretou Errado Viu Certinho Vai lá E conversa Com a pessoa Olha irmão Não sei se você sabia Que muitas vezes a pessoa nem sabe Esse comportamento Não é bom Para você É mesmo Você não sabe O que está falando Quem é você Para falar comigo Então Aí ela deve ser Tomada Um outro passo Porque ela pode ser Uma influenciadora Um influenciador E causar dano Para toda a comunidade E depois um dano Para o pessoal De fora E depois um dano Para o nome de Jesus Então A função É aquilo que Jesus falou Lá em Mateus 17 Se o teu irmão Pecar Vai entre ele Sozinho Não vai Lá para o pastor Para o bispo Para o papa Não Vai lá Com o cara Conversa com ele Explica Demoestra Em amor Que Paulo vai falar isso Dá uma confrontada Se o irmão te ouvir O que acontece Jesus fala Ganhou o seu irmão Ganhou Se ele não te ouvir Leva mais uma pessoa Vai lá Para o bem da pessoa E também zelando agora Para o bem de outras pessoas Se ele te ouvir Ganhou Se não te ouvir Leva a igreja Para que toda a igreja Saiba O problema que tem ali Essa é a forma De ademoestar Então Paulo está preocupado Então além de acatar Com apreço A vida Daqueles que presidem Paulo fala assim Vocês irmãos Ademoestem Os que vivem De forma desordenada Mas na igreja Não tem só aquelas pessoas Não pode acontecer só De algumas pessoas Viverem de forma Desalinhada É isso Desalinhada Não existe só isso Também pode ter pessoas Que estejam desanimadas Gente Não faltam coisas Para acontecer para nós Para a gente desanimar Nós vivemos 24 Até dormindo A gente desanima Só tem um sonho Assim que você acarra Você dorme Coloca a cabeça no travesseiro Você está tão empolgado Esses dias eu tive um sonho De um tsunami Desmoronando as montanhas Eu vou falar Porque se acontecer Eu já falei Eu não vou falar assim Tipo se acontecer alguma coisa Ah eu tive um sonho Não Então eu estou falando agora Se acontecer É uma coisa de Deus Se não for É que eu comi alguma coisa Que não fez bem Eu tive um pesadelo Mas eu acordei meio assim Eu Recentemente Nessa etapa da vida Eu sonho muito pouco Mas esse sonho era colorido E eu estava me juntando Com pessoas Para socorrer outras pessoas Que estavam sendo quase Não sei se foi Eu não vi nada Da Turquia e da Síria Mas foi naqueles dias Mas eu só ouvi alguém falando Então eu não sei Por que eu tive isso Mas A ideia É que nós temos Uma série de situações diárias Tanto do passado O do presente E até a preocupação do futuro Coisa que talvez a gente saiba Puxa, eu tenho que fazer isso Mas Nossa, que dureza vai ser isso Desanima, gente Uma palavra Você está animado Está empolgado De repente uma palavrinha de alguém Puxa Você perde o pique Já vai tudo embora Então A vida em comunidade Quando a gente percebe Uma pessoa que está enfrentando Algumas coisas Que só é pancada na cabeça Só pancada na cabeça Só pancada na cabeça Que a pessoa O túnel dela Faz curvas para cá E curvas para lá E você não vê o final do túnel Não vê essa luz no final do túnel Então Muitas vezes Nós temos que chegar Para as pessoas E aqui o Paulo fala Console os desanimados A demonstrar É colocar no dedo do nariz Você está errado Consolar É chegar ao lado E colocar a mão No ombro Cara Não para não Vamos Vamos andando Vamos começar a andar devagarinho E a gente continua Essa mão no ombro Dá ritmo No seminário A gente fazia uma caminhada Com os alunos E eram jovens Dezessete a vinte e três anos Caminhada de dez Quinze quilômetros E lá em Atibaia Subidos e descidos Todos os alunos Saíam naquela velocidade Naquele pique Assim todo De peito Relantado assim Conversando e batendo Eram metade rapaz Metade moça Tinha uma boa parte de casados Então A gente fazia os grupinhos Durante a caminhada Não se espalhava tanto Mas ia Mas daqui a pouco Um grupinho na frente Continuava E os lá de trás Tinha até uma menina Um dia Ela parou Ela sentou assim Éder socorro Socorro Falei O que é Aperta a válvula Aperta a válvula Ela estava meio parada Aperta a válvula Que válvula Aperta Aperta Mas que válvula é essa Era uma válvula Atrás da orelha Que tinha que apertar Para não ser o que era Que acontecia Ela Na perspectiva Ia ter pouco tempo de vida Está vivinha da Silva Até hoje Fortona Saber que tem válvula Então alguns Vão parando Para o meio do cabinho E aí A gente tinha que ter Uns líderes lá na frente Do seminário Alguns professores E outros lá no fundo Mas de repente O grupo ficava Muito longe Começava a fazer Aquela cobra Aquela linguiça Assim muito Espaçada E aí Eu não sei quem Acho que foi Entre os casais Do seminário Que alguém Ensinou uma musiquinha lá E aí Eu comecei a usar Todo ano Junto com os outros professores A cantar essas musiquinhas Com os retardados Não Retardatários Então com os retardatários A gente começava a cantar Mas assim Ficava quase Um quilômetro e meio De distância De cem alunos Espalhados Na estrada Aí a musiquinha Era assim É o pistão Pistão Que move Que move A locomotiva É o pistão Pistão Que move Que move O vagão É o pistão Que move A locomotiva É o pistão Que faz mover O vagão Eu começava bem lentinho No ritmo que eles estavam É o pistão Pistão Que move Aí todo mundo Acertava o passo Nessa batidinha aí Aí a gente Começava a acelerar Daqui a pouco Aquela tropinha Do fundão É o pistão Pistão E aí E ultrapassava Os cabeças Do lado da frente Aí o que estava Ficando atrás Via a gente Passar daquele jeito Que não entendia Nada que estava acontecendo Mas eles ficavam Nossa Esse pessoal É o mais fraco Fisicamente Eram os mais Rechonchudinhos E estão marchando Desse jeito Essa ideia aqui De consolar É criar uma estrutura Em que você vai ficar Do lado dessa pessoa Criar um ritmo Com essa pessoa Para que essa pessoa Comece a acelerar E de repente Se isso for tão bem feito Essa pessoa Vai passar para a frente De muita gente Porque criou Um ritmo Olha só a importância De você Encostar Ombro a ombro A outras pessoas Andarem No mesmo ritmo Você quer andar Acelerado? Quer aprender A andar acelerado? Vai lá com a Rosana Ela já nem pede Para eu andar com ela Mas porque não tem jeito Pessoas Então se você Está desanimado Você procura Alguma pessoa Que anda bem Para que você Acompanhe o ritmo dela Isso na vida Ela vai te encorajar Ela vai te dar Um pique Ela vai te dar Uma alegria Para viver E de repente Aquele problema Que você tinha Que era uma coisa Intransponível Parece que tudo Chegou ao fim A coisa Nossa Ué Cadê meu problema? Foi embora? Porque você Aprendeu a marchar Você desenvolveu O ritmo E gente A gente não está Falando de coach A gente está falando Da graça de Cristo Do Espírito Santo Da pessoa de Deus A coisa que ele Mais quer É fortalecer É fortalecer Pessoas Desanimadas É para os Feridos Que ele veio É para aqueles Que sofrem Nesse mundo mal Essa é a empatia De Jesus Que a gente não entende Ele quer que a gente Como igreja Seja assim Então Confrontem Aqueles que estão Desalinhados Com os olhos Desanimados E amparem Os fracos Você lembra Aquela mensagem Que eu falei Do fardo Da carga É mais ou menos Isso que Paulo Está falando Aquele que está Desalinhado Você fala Entra na linha Para aquele que está Sem pique Desanimado Não vê perspectiva Não vê razão Da vida Você coloca Ele ao lado Mas não carrega ele Faz ele andar Com as próprias pernas Mas tem pessoas Que já estão Num ponto Em que são fracos E esse daí Você tem que Carregar Amparar Amparem os fracos E nesses três processos De admoestar Consolar E carregar no colo Sejam pacientes Porque tem hora Que vai dar vontade De desistir Seja paciente A ideia de paciente Aqui é igual A ideia de perseverar É aquela rocha Que está Em cima de você E você suporta Eu tenho assistido Uma série De Os 100 mais fortes Da Coreia São homens Que são Touros São fortes E eles têm Que enfrentar provas E a maior parte Das provas São força E resistência E é interessante Como alguns São de começo Entre eles Esse 100 No primeiro dia Eles têm que pegar Ficar pendurados Assim Numas barras De 50 e 50 E os primeiros 50 que caem Já são eliminados E cada prova E aí ao longo Do tempo Eles mesmos Vão se valorizando Admirando um ao outro Por causa da força E da resistência E é interessante Como a gente se engana Muitas vezes Com o visual Da pessoa Ah, isso aqui Vai vencer E ele perde Para o outro E é interessante Que quando perdem Eles ficam tristes Chateados Mas eles acabam Valorizando Até A pessoa Que venceu Então a ideia Aqui É Aguenta Seja paciente Principalmente Com pessoas Que têm dificuldade Agora Aqueles que Que são desalinhados Se eles não querem Entrar na linha Então é Muitas vezes É pancada Normalmente A gente dá pancada Em quem? No fraco No cara Que não tem Nem pernas Mais para andar Porque a nossa Conclusão é Bata no fraco E se ele For bater em você Você sai correndo E o cara Não consegue Não levantar Então O Rebelde A gente tem que Bater de frente Dizer para ele Isso é pecado Isso é errado Você está desalinhado Aquele que está Desanimado Não criticar Mas encorajar Vamos andar junto E aquele que está Fraco Como debilitado Não tem mais força Está doente Então isso a gente carrega E algumas vezes Você tem que ser paciente Agora Se você carregou um tempo Ele recuperou as forças E ele agora É um desanimado Então anima ele Agora Tem pessoas que querem Que você carregue Eles no corpo Querem que você carregue O peso E a vida deles E você receba As consequências Ou resolva As consequências Daquela vida Desordenada Aí você tem que ser sábio Então esse ser paciente Não É agir de modo Sábio Diante de cada situação Versículo 15 Olha o que Paulo fala Tenham cuidado Para que ninguém Retribua Aos outros Mal por mal Pelo contrário Procurem sempre O bem Uns dos outros E o bem de todos Essa é uma coisa natural Do coração humano Alguém pisou no meu calo Vai levar Então Essa ideia De não retribuir O mal com o mal E visando sempre Procurar O bem Esse bem aí Não é somente O conforto Ou o que a pessoa gosta Por exemplo Se eu for na sua casa E você olha A minha situação Faz uma olhada Para mim Você vai servir Coca-Cola E hambúrguer Para mim? Não Aí ele fala Poxa Eu fui na casa do cara O cara não serviu Coca-Cola Se você me ama Você não vai servir Não vai servir sorvete É que Eu estou lutando Contra mim mesmo Por quê? Não Ele precisa emagrecer Por exemplo Servir feijoada Agora Agora foi Eu posso falar Então quando você Olha assim Para a pessoa Você tem que fazer Uma análise O que é bom Para ela É a mesma coisa Que nossos filhos Imagine se nós Atendêssemos Todos nossos filhos Tudo aquilo Que eles querem Eu não quero Escovar o tente hoje Não Tudo bem Você não quer Não é gostoso Não tem problema Então Esse Procurar Sempre O bem Nem sempre Vai ser bem aceito E nós vamos ser criticados E olha só Que interessante Procure sempre o bem Uns dos outros É mutual Não é somente uma Fazendo o bem Para todas as pessoas Não É uma coisa Entre todos eles Todos nós Não somente o bem Uns dos outros Mas o bem De todos O que quer dizer isso? É o bem De cada necessidade Cada pessoa tem a sua necessidade Específica Individual Mas O grupo Tem uma necessidade Coletiva Então você Parte do grupo Deve Ajudar o grupo A buscar Aquilo que é bom Aquilo que glorifica A Deus Aquilo que É agradável A Deus Para o grupo Então Não somente indivíduos Mas também o todo A família E um bom exemplo É a família Você vai Tem aí Ana Tem Três Quatro homens em casa Não Tem a Ana E tem a Lilo também Mas assim Nas férias Como vai decidir Ir para as férias Você quer dar umas férias Legal Para a família Como um todo Mas aí Um lá que exerce Muita força Que nem vamos supor O Léo ali Que é Mandão ali Chega Eu quero ir Para as montanhas Em Nara Ah, está bom Está bom É assim Ana A família Deve ver Naquela época Naquele tempo Naquele momento Qual que vai ser o bom Individualmente Para as pessoas Por exemplo Ah, vamos lá Para um lugar Um chalé No meio do mato Lá tal Mas vamos supor Que o Ren Tenha uma alergia Vamos supor Que tenha muitos pinheiros Lá E o Ken Sofre com o Cafuncho Então A família Vai ter que abrir mão Por causa De um mal Que pode acontecer Para um membro Mas ao mesmo tempo Ah, então Não vamos fazer férias Não O todo Precisa ter um tempo De descanso Juntos Acho que Eu não estou sabendo Dar um bom exemplo aqui Mas acho que vocês entenderam Vocês são mais inteligentes Que eu Então vamos embora Então Terceiro Paulo está dando orientações Para que a conduta Dos filhos A conduta interior Dos filhos da luz Seja benéfica Para o povo da luz Então que haja Uma atuação Intencional Uma atuação programada Que vise o bem Que vise a saúde espiritual Para que de repente Alguns fiquem lá atrás Outros estão no meio Outros estão muito na frente Daqui a pouco Aconteceu uma vez A gente estava andando Em umas estradas lá Duas meninas Elas se distanciaram Daí a gente chegou No seminário Depois de duas horas Alguém perguntou Vocês viram tal, tal pessoa? Não, não vimos Elas não chegaram no quarto Mas ela não estava com você? Não, ela estava na nossa frente Aí o outro grupo Não, ela estava na nossa trás Numa dessas Estradas Já meio da tardezinha Numa dessas De virar para cá E ter outro caminho Elas tomaram outro caminho E elas não conheciam nada Era a primeira vez E era um lugar Meio ruim Assim De estradinhas E elas tiveram que Perguntar Para várias pessoas Como que chegava Lá no Palavra da Vida E aí algumas pessoas Ajudaram Elas conseguiram chegar Sozinhas Já escurecendo Você consegue imaginar A pressão que elas estavam? Elas se sentiram Abandonadas Por nós Então Na igreja Tem umas pessoas Que tem uma velocidade Muito grande Tem outras Que tem uma velocidade média Tem outras Que não tem força Estão se arrastando Então a gente deve Aproximar Para que todos Andem Não percam a ligação E de repente Num certo caminho Descuidadamente Ou por não conhecer Aquela etapa Acabam sendo esquecidas Paulo fala aqui Que também Os servos de Deus Os filhos da luz Têm uma conduta Em relação A pessoa de Deus Vocês estão vendo lá Aquele Entre parênteses 24, 7, 365 Sabe o que é isso? Quanto tempo A gente deve ter Uma Relação Com Deus Durante 365 dias Durante 7 dias Na semana E durante 24 horas Por dia Então essa Relação Com a pessoa Nós não conseguimos Ter 24 horas Durante 7 dias Durante 365 dias Relação Conosco Hoje as mídias Sociais Nos ajudam nisso Mas mesmo assim Não dá Tem pessoas Tem pessoas Que gostam mais De ligar Quase Uma vez por dia Duas vezes por dia Três vezes por dia Tem outras pessoas Que não conseguem Eu também não gosto Se atrapalham Agora Olha só o que Paulo fala Estejam Estejam sempre Alegres Alegria Não é felicidade Alegria É um estado De espírito Isto é Eu estou Satisfeito Tudo que eu preciso Eu tenho Aonde a gente consegue Essa alegria? Só no Senhor Só no Senhor Eu posso me sentir Pleno Satisfeito Não preciso Não preciso de mais nada Ele é tudo Para mim Isso não encontramos Não encontramos Na esposa No esposo Nos filhos No namorado No emprego Porque Todas essas coisas Criadas Elas não são plenas Não são eternas Elas não conseguem Nos satisfazer Elas podem dar Momentos de felicidade Por isso que a Bíblia Em vários momentos Tem lugares que falam assim Alegrai-vos no Senhor Isto é Estejam satisfeitos Se satisfaçam nele Tenham gozo nele Nada do que é criado Pode dar essa Satisfação plena Que só encontramos Em Deus Então Paulo fala aqui Estejam sempre Alegres Como? Orem sem cessar É possível Que a gente Desenvolva Uma comunhão Uma relação Um vínculo Com Deus Que até quando Estivermos dormindo Essa relação Continua Essa Vibe Que o pessoal fala Essa Sintonia Acontece Quando Começamos a ser Insatisfeitos Com a vida Ou com qualquer coisa Achando que a gente Merece Mais do que temos É aquela ideia Do jardim Do Éden Aquilo que Satanás Falou com Eva Olha Vocês não Têm algo especial Falta alguma coisa Deus está escondendo Então quando a gente Acha que a gente Não tem Que Deus não é suficiente Para ser A nossa plena Felicidade Então eu começo A murmurar Eu começo a achar Que Deus é injusto Que Deus não está No controle da minha vida Então a minha oração Não vai ser Eu não vou me alegrar Sem alegria Eu não tenho satisfação De ter comunhão com Deus E aí Qualquer coisinha Eu vou achar Que Deus Está sendo maldoso Então eu não vou ter Capacidade de Olhar para as circunstâncias Que são ruins Que são más Que são desconfortáveis Que estão trazendo Prejuízo para mim Mas eu não vou conseguir Olhar para as circunstâncias Como que Deus Está permitindo Para me produzir Um progresso Nós não devemos Dar graças Pelas coisas Que estão acontecendo Mas dar graças A Deus Porque Ele ainda Continua no Seu trono Nos protegendo Nos assegurando A nossa comunhão Com Ele E Ele Que conhece Todas as coisas Vai fazer com que Essas coisas Contribuem Para O bem Daqueles Que amam A Deus Se eu não Me satisfaço Em Deus Se eu não Mantenho Essa sintonia Direto Quando acontece Qualquer coisa Eu já vou Reclamar Com Deus Eu já falo Deus Eu não entendo O Senhor não entende A minha situação Aí viramos Mimimi Eu não mereço Isso Aí eu perco Dos meus olhos O entendimento De como Deus está Permitindo Aquilo Para me trazer Pensos Qual que é o maior Exemplo na Bíblia Que você acha De situação assim José Josézinho Do Egito Vendido pelos irmãos Os mercadores De escravos Venderam ele Para o Egito Foi trabalhar Como secretário Lá como escravo De um homem Importante lá De Potifar Recebeu tentações Ele rejeitou A tentação Porque ele temia O Senhor Foi difamado Foi preso Beneficiou Os amigos Da prisão Os amigos O traíram Ele Não Deixaram de lado Mas chegou Um momento Em que o farol Teve alguns sonhos E alguém falou Tem um carinha Um Zezinho Lá na prisão 14 anos Na prisão Tem um carinha Lá Que parece Que ele entende Esse negócio De interpretar O sonho Ele veio Interpretou O sonho Do farol O farol Percebeu Que devia Dar crédito Então Obedeceu Seguiu as dicas De José Construiu Grandes depósitos De mantimento Enquanto Todo mundo Estava gastando À toa Porque estava Tinha grande produção Então durante sete anos Teve grande produção O farol Controlou A economia Veio sete anos De desgraça De peste De pobreza Onde tinha comida Só no Egito E aí todo mundo Foi tentar Buscar auxílio Socorro No Egito Só que aí Quando todos Estão procurando O mesmo produto O que acontece Com o produto O preço do produto Sobe A lei Do consumo E aí Então o Egito Virou potência mundial Devido a quem Ao Zezinho Aí os irmãos Vão procurar O alimento Encontra José José Faz de um jeito Lá faz um negócio Para eles entenderem O que tinha acontecido E aí quando O Zezinho Encontra com eles O Zezinho Falou o seguinte Para eles Vocês Intentaram Mal contra mim Ele não falou assim Ah como foi gostoso Que vocês fizeram Para mim Foi tão legal Não José falou Foi mal Que vocês fizeram Para mim Mas Deus Transformou Em bem E o que aconteceu Para mim Foi para a salvação Da nossa família E aí 72 pessoas Da família José Vão para o Egito E se tornam A elite do Egito Tinha o cameiro Do ano Tinha tudo de bom E aí José Libertou E sustenta A família Ali Os descendentes De José Até que se forma O povo De Israel Ali no Egito José José Não se alegrou Pelas coisas ruins Pelas injúrias Pelas difamações Por ele ter perdido A companhia do pai Pelo pai Ficar todo esse tempo Pensando que Um animal O tinha matado Enganado pelos irmãos José José Foi tão gostoso Foi tão radical Tão legal Não Mas ele Manteve a sua Confiança em Deus Ele se alegrou no Senhor O Senhor é suficiente Para mim E ele Pôde concluir Deus Transformou Em bem Para mim E para o nosso povo Então quando eu estou Sempre alegre Eu vou orar sem cessar E eu vou dar Sempre graças a Deus Porque não importa O que aconteça Deus vai produzir Um bem Ele tem a capacidade De transformar aquilo Em bem Ou me dar mais paciência Ou perseverança Ou me dar mais sabedoria Porque eu estou pedindo Para ele Deus como que eu faço Aqui como que eu faço E aí eu cresço Eu tenho essa comunhão Com ele Salomão pediu Sabedoria para Deus O que Deus deu para ele Duas mulheres Com uma criança E Salomão Teve que decidir Mas lá aos nove anos Quando ele assumiu o trono Ele pediu o que para Deus Sabedoria É a melhor coisa Que a gente pode pedir E aí No versículo 18 Fala Em tudo dei graças Porque esta é a vontade De Deus para vocês Em Cristo Jesus Isto é É uma disposição De que Deus é soberano Está no controle E ele quer o melhor Para mim Para todos sempre Não somente para agora Isso é Nesses momentos De dificuldade Os nossos olhos Ficam escuros Cegos Míopes É por isso que eu Devo manter a minha alegria Manter o meu contato Com Deus Agradecer a Deus Porque ele está no controle E ele sabe melhor Do que eu E fazendo isso Eu vou estar Diante da vontade De Deus Estar debaixo Da vontade de Deus E ele vai me dirigir Vai me capacitar Vai abrir meus olhos Vai me iluminar Vai me consolar E me levar A ser mais parecido Com Cristo Então nós temos aí Em relação Aos líderes Em relação Ao povo de Deus Em relação A pessoa de Deus Versículo 19 A exortação de Paulo Não apaguem o espírito Não desprezem As profecias Na época que Paulo escreveu Eles só tinham O Antigo Testamento E todo o ensino Do Novo Testamento Era dado Era entregue Pelos apóstolos Eles queriam saber de Jesus Os apóstolos Eram um livro aberto Eles falavam tudo Eles testemunharam O que aconteceu E o que Jesus Cristo Ensinou ou não E ao longo do tempo Ainda nesse momento aí Jesus Cristo estava Se revelando Então apagar o espírito Aqui É não desprezar Essa revelação Que eles estavam tendo Naquela época Hoje nós temos A revelação E o ensino Já registrado Não existe mais Revelação nova A respeito da vontade De Deus Tudo que é necessário Para a nossa salvação E para a nossa vida prática Está já revelado Essas são as profecias E as profecias Elas geram em nós Uma vida Direcionada a Deus E essa vida Quando está direcionada a Deus Ela é fortalecida Ela é capacitada Pelo Espírito Santo de Deus Então quando eu desprezo As profecias Eu não quero saber Diz aqui da palavra de Deus Eu não quero aprender O que vai acontecer no futuro Eu não concordo Com a palavra de Deus Quando ela fala Que eu sou pecador Eu não concordo Com a palavra de Deus Quando ela fala Que eu devo viver em comunidade Eu não concordo Com a palavra Com a Bíblia Novo Testamento Que só Jesus Cristo salve Que a salvação É pela graça Mediante a fé Eu estou desprezando As profecias E quando eu desprezo As profecias O Espírito Santo Que as inspirou Está sendo desprezado Então eu acabo apagando Impedindo Ou não estando disposto Ao Espírito Santo Ministrar na minha vida Me capacitar para servir Porque eu estou agindo De forma contrária A palavra e ao Espírito É interessante que Em Efésios Paulo fala assim Enchei-vos do Espírito Santo E aí ele dá uma sequência Pais, auxílios, marido, esposa Uma sequência De atuações De alguém Que está cheio Do Espírito Santo Que é dominado Pelo Espírito Santo E o termo que Paulo fala Deixe-se encher Em Colossenses Que é quase uma cópia De Efésios Paulo fala o seguinte Habite ricamente em vós A palavra de Cristo E aí ele dá As mesmas consequências Ou consequências Ou resultados Ou como deve agir Uma pessoa Que está Com a palavra de Deus Dominando a sua vida Vocês perceberam aqui? A atuação do Espírito Santo E da palavra Sempre estão juntos É o Espírito Santo Que levou A palavra a ser escrita É o Espírito Santo Que levou Que moveu os homens A escreverem A vontade de Deus Para ser revelado Você quer ter Ser dominado Quer ter experiência Quer ver a plenitude Do Espírito Santo Na sua vida Encha-se com a palavra de Deus Vá para a palavra Busca a palavra de Deus É muito gostoso Você estar orando Você gastar um tempo De oração E de repente Aí num rio Bem isolado Ter um tempo Meditação Mas você não vai Se encher Do Espírito Santo Se não Focalizar na palavra A palavra É o combustível Para o Espírito Santo Estar ali Forte E o Espírito Santo Quando ele começa A ficar forte Na nossa vida O que ele faz? Ele te leva Para a palavra É um ciclo Quanto mais Espírito Mais palavra Quanto mais Espírito Mais palavra Agora a gente Queremos criar situações Que nos deixam Meio fora de si Achando que isso é Espírito A primeira coisa Que o Espírito sai Ele traz controle Você passa a ter controle Sobre o seu pecado Controle Pela sua aproximação Aquilo que está em desordem Passa a ser uma coisa ordenada Você fica na fileira Certinho Você fica aguentando Você ora sem cessar É o domínio Da palavra Sobre as nossas vidas E aí eu terminando Paulo fala que Que os filhos da luz Eles têm uma conduta Que vem do interior Com relação ao presente século A nossa sociedade O nosso viver Isso que muda Isso que é fluido Uma hora de um jeito Outra hora de outro jeito Outra hora de outro jeito Você nem se acostumou Com um jeitão Já está mudando Está falando É a geração Z Y Eu nem entendo O que é isso Como é fluido Fluido nos relacionamentos Nada é estável E isso está Numa progressão Numa velocidade Que deixa atordoado E aí o que eu faço Eu compro um sítio Tão afastado da cidade Vou ter umas galinhas lá Um cachorro Um gatinho E vou me isolar Do mundo É necessário Qual o conselho de Paulo aqui Examinem todas as coisas Sim Todas as coisas Devem ser examinadas Nós devemos botar o olho em tudo Olhar Por quê? Por quê? O que leva a essas coisas? Porque O que Salomão falou Há coisas que parecem ser Boas Mas no fim Gera A morte Há caminho Que ao homem Parece ser Bom Uau Que oportunidade Que legal Não tem nada de mal Mas você fez a curva A morte está te aguardando Então quando eu oro Sem cessar Quando eu examino O Espírito Santo está cheio Cheio em mim Eu não desprezo a palavra de Deus Eu entendo que a palavra de Deus Fala a respeito do nosso coração Porque o nosso coração É desesperadamente corrupto Eu concordo com a palavra Então quando eu examino Todas as coisas Quando eu faço uma quensa Eu vou ter um bom entendimento E olha só o que Paulo fala Faça uma quensa em todas as coisas Retenha o que é bom Isso não é regra Isso é É discernimento Isso é conhecimento É o conselho que é dado Não jogue O nenê junto com a bacia Com a água da bacia A gente dá um banho no nenê Dá banheirinha ali Dá um banho no nenê A gente tira o nenê Envolve ele em toalha Guarda o nenê E joga a água fora Quando a gente não se apega A palavra não tem O Espírito Santo Nós corremos o perigo De ficarmos legalistas E plantarmos Pregarmos na nossa casa Uma lista de regras Do que podemos E não podemos fazer O que estamos fazendo? Muitas vezes jogando o bebê Junto com a água Da banheira E Paulo fala assim Examine todas as coisas O que é bom Retém Retenha Mas Abstenham-se De toda forma De mal Uma pessoa que não é cheia Do Espírito Santo Não tem uma relação Bem próxima Tanto com Deus 24 horas Não dá graças a Deus É meio Meio capenga a coisa Ele despreza A palavra de Deus Quando vem Uma forma disfarçada De mal Não percebe O que está por trás E como está difícil O mundo que nós vivemos Somente nessa área De finanças Criptomoeda Ganha muito Investimento aqui Investimento lá E a gente fala Eu vou colocar A minha segurança aí Os meus recursos Não sei se alguém tem poupança Minha poupança aí É difícil Imaginem questões espirituais Quantas propostas São oferecidas assim Vem como sucesso Prazer Estatus Seguidores Curtições Ah, como vão de encontro O nosso coração Mas Paulo fala aqui Examine todas as coisas Retenha o que é bom Não seja legalista Mas abstenha-se De toda forma de mal Amém? Isso que Paulo está falando O que é a vida De alguém Que experimentou A graça Que é sustentado Pela graça Que vive pela graça E que vai viver De graça Pra sempre É a conduta Que vem da vida Interior Dos filhos da luz Ninguém consegue Produzir isso É somente Uma disposição De deixar Jesus E o Espírito Santo A palavra Atuar em nós Nós podemos correr O perigo De ficar o que? Desalinh Desalinhados Nessa hora Nós precisamos Da ajuda De irmãos Que venham Entra na linha Ou pé na estrada Israel Os profetas Falaram muitas vezes Muitos anos Na nação de Israel Entra na linha Ou pé na estrada Somente para ajudar Israel em 722 A Síria veio lá Pegou eles Levou embora Em 606 597 586 A Babilônia Veio E pegou As duas tribos do sul E levou para a Babilônia Por que? Os profetas Os profetas avisaram Entra na linha Ou pé na estrada Eles não entraram Mas ao mesmo tempo Sempre teve um remanescente fiel Que apesar dessas desgraças Tipo Daniel Tipo Jeremias Tipo Ezequiel Que apesar de estarem Sofrendo no meio Daquele povo Eles confiavam Que Deus era soberano Que tinha todo o poder E que ia gerar um bem Para aquele seu povo Porque Deus é fiel Às suas alianças Deus é sempre fiel A gente pode duvidar Examinar todas as coisas Reter o que é bom Tem tantas promessas aí Que a gente pode aceitar Mas não se assuste Se essas promessas falharem Mas Deus nunca vai falhar Ele não pode mentir É algo do caráter dele Não é que ele é proibido de mentir Não combina mentira com ele Não tem nada a ver a mentira Ou engano Ou a falsidade Com o nosso Deus E ele nos deu grandes promessas Por causa de Jesus E em Jesus Amém